No Caminhos do Oeste desta semana vamos falar sobre como anda o projeto Biogás, feira orgânica dentro da Itaipu Binacional, o resgate da tradição gaúcha na cidade de Serranópolis do Iguaçu e no quadro Sabores do Oeste, bolo de pote para levar para qualquer lugar. Não perca o nosso programa começa às 10 da manhã pela TV Naipi Rede Massa. Eu espero você!